Em 1964, eu estava entrando na minha adolescência. Eu passei toda a minha adolescência, a minha juventude e o começo da minha vida madura, vivendo num ambiente que sempre tinha presente o medo, que sempre o guarda da esquina era mais perigoso, que não importava o quanto você pudesse ser inocente, que alguém podia implicar com você, que alguém podia denunciar você como comunista, por exemplo, que você podia desaparecer, cara. Eu me lembro, assim, em 1968, da minha mãe queimando todos os livros da casa. Ela era socióloga, ela tinha estudado sociologia. Os livros da faculdade dela eram muito perigosos, muito perigosos. Os livros de um estudante de sociologia eram muito perigosos. Era perigoso ter livros de um estudante de sociologia em casa. Eu estudei na Santa Úrsula. Eu me lembro que nos elevadores podia ter um ascensorista, que era um policial disfarçado, que na sala de aula também podia ter. Eu me lembro que a gente, às vezes, tinha medo de estar sendo seguido, fotografado dentro da escola. Eu fui do centro acadêmico, do diretório central, e, às vezes, a gente era seguido mesmo. E a minha casa foi invadida. Foi invadida, foi revistada. E a gente era ameaçado. E era o Brasil ame ou deixe-o. Essa era uma campanha. Tinham plásticos nos carros. E esse Brasil do ame ou deixe-o, que era o Brasil da ditadura, é o que eu vi o Bolsonaro falar esses dias, de que todos aqueles que não concordarem com ele, por que forem comunistas, por que forem gays, por que forem negros, por que forem índios, por que forem o que mais? Quantas fobias ele é capaz de ter? Quantas pessoas podem ser perseguidas? Cara, por que nasceram assim? Por que escolheram ser assim? Não estou fazendo mal para ninguém, cara. São maioria. Sabe? O que é esse ódio, sabe? Esse ódio... Esse ódio é uma maneira de não permitir que as pessoas pensem. Sabe? A passagem ao ato, o sentimento de ódio, ele é sentimento. Ele não é a razão. E o ódio foi insuflado nas pessoas, nesse país, pelos últimos anos todos, de uma maneira sistemática, cotidiana, pelos meios de comunicação, pela perseguição na justiça, de políticos, pela corrupção. Isso tudo foi produzindo ódio para as pessoas não pensarem. E eu acho que agora é a hora de a gente fazer as pessoas pensarem. Pensar assim, sabe? Ódio, o ódio no extremo, ele leva à guerra. Guerra não é ordem. As pessoas que querem segurança pela violência, não vão ter. Não está tendo segurança nas favelas do Rio de Janeiro. Não está. Tem um monte de soldado. Tem tanque. Aqui eu moro em Santa Tereza. Eu subo e desço. Tem revista. Eu sou revistado. Sabe? É seguro? Não, não tem segurança nenhuma. Não tem segurança. porque a insegurança está sendo fabricada, inclusive sob a forma do ódio. A situação hoje, ela não é esse ou aquele partido, sabe? Não é disso que se trata, sabe? A situação hoje é uma civilização de ódio, de controle, de tutela, de criacionismo nas escolas, de ensino à distância, de dessocialização. Cara, é na ignorância que viseja essas coisas. Os pastores que roubam nas igrejas com os dízimos, entende? Cara, é só que cerem citar o ódio. Não todos. Tem tido vários que estão... Eu voto dos evangélicos, inclusive, está virando. Graças a Deus. Eu acho que é hora de pensar e mostrar para as pessoas que ordem não se constrói com violência, que violência, ela sempre esteve associada à destruição e que construção sempre esteve associada com amor. Eu acho que se tem que denunciar os responsáveis. Os responsáveis são a grande imprensa que incitam esse ódio através de uma narrativa de corrupção. É uma narrativa. É uma construção. É uma construção para fazer odiar e para não deixar pensar. É disso que se trata. Eu acho que a gente tem que convocar as pessoas para pensar. É a hora de pensar. Pensar é o apelo que eu acho que se deve fazer para as pessoas. Refletir se esse momento é um momento de dar escoamento para a raiva ou se esse momento é um momento de construir. Construir a civilização. Raiva é barbárie. É disso que se trata. É isso que a gente está decidindo. É isso que a gente está decidindo.